Plants vs Zombies foi um fenômeno desde o lançamento, e hoje já é uma marca forte, assim como Angry Birds. Muitas pessoas ficaram céticas quando a EA Games quis mesclar a fórmula do Tower Defense com shooters modernos, mas Garden Warfare chegou com tudo, demonstrando que um game de tiro pode funcionar além das linhas de guerra convencionais. Sem sombra de dúvidas, o sucesso do título inspirou uma sequência, que prometeu novos cenários, classes e certamente ainda mais zoeira. Dessa vez, há três novas plantas e três novos zumbis, além de um modo offline mais robusto que o seu antecessor. Indo direto ao ponto, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 é melhor que o primeiro e trouxe grandes novidades em relação ao antecessor, com muito conteúdo novo. Dessa vez, o game parece mais do que um projeto experimental e ganha uma estrutura mais sólida, com adições de modos offline e um pequeno modo carreira. Vamos comentar um pouco sobre a jogatina que não precisa de internet. Há uma pequena história em formato de missões, que são atribuídas por personagens novos, como o Dr. Zumbão, Supermiolos e alguns outros, nos quais temos que realizar Fat Quests, ou seja, objetivos um pouco rasos e simples, como coletar itens ou defender um posto avançado. O menu principal foi todo reformulado. Esqueça as abas e páginas sem graça. Agora, tudo funciona em um lobby, que fica no próprio cenário. Quer jogar online? Você deve pegar um dos personagens e caminhar até o portal online. Quer jogar com a tela dividida? Ande até a TV localizada no pátio e se divirta. Essa estrutura casa muito bem com os modos offline, que se beneficiam dessa ambientação para inserir elementos da história. Não dá pra chamar isso de modo campanha, mas ele quebra um galho e oferece algo a mais que o título original. A grande vantagem é que tudo que você pode fazer no multiplayer online também é possível sem conexão com a internet, graças à ajuda de bots ou de um amigo com split screen. Isso é essencial para suprir os momentos do dia nos quais os servidores ficam vazios. E pode acreditar, eles ficam desertos dependendo do horário e do dia. As grandes estrelas aqui são as novas classes. São seis autodos e cada uma delas é sensacional, se comportando de maneira bem distinta. Enquanto as antigas foram mantidas e ainda possuem as funções bem definidas, como o sniper ou médico, as novas são mais versáteis e podem assumir diversos papéis no campo de batalha. Por conta dos estreantes, como o citrinador com seu escudo, ou o zumbinho com o poderoso robô ao estilo de Titanfall, a sensação pode ser de que as novidades são fortes demais. Porém, o balanceamento é incrível em Plants vs. Ombs Garden Warfare 2. Todo personagem tem um adversário que o caltera e outros que levam vantagem, como é uma brincadeira de pedra, papel e tesoura, nunca nos passando a sensação de mecânicas mal feitas. A personalização continua a ser um ponto muito forte, seja na questão estética ou nas habilidades especiais, que podem ser utilizadas em modos nos quais elas são permitidas. Você pode falar, poxa, mas eu joguei tanto um, vou ter que liberar tudo de novo? Não. A EA foi amiga dos jogadores que deram suporte ao primeiro título e permite que você importe o seu progresso do primeiro jogo. Contudo, ainda é demorado para desbloquear conteúdos bacanas. É preciso jogar durante um bom tempo para cada classe, que ganha experiência de forma individual. Isso poderia ser um incentivo para prender o jogador, mas é simplesmente demorado demais se pensarmos que não há uma variedade extrema nos modos, algo que pode cansar depois de um tempo. Os gráficos do game receberam um belo trato. O estilo cartunesco pode não ser o melhor para demonstrar o poder da nova geração, mas certamente a EA soube aproveitar a experiência dos games de peso do ano passado, como Star Wars Battlefront, para trazer um sistema de partículas fantástico, aliado com texturas de maior qualidade e incríveis 60 frames por segundo. O Plank Arts prova mais uma vez que a temática de guerra moderna não é obrigatória para criar um shooter de qualidade e que até mesmo plantas e zumbis podem ser extremamente divertidos para um multiplayer online. A empresa corrigiu os erros do passado ao adicionar mais modos offline e trouxe uma boa leva de conteúdo bacana para divertir tanto adultos quanto crianças. Plants vs Zombies Garden Warfare 2 é um game de tiro em terceira pessoa ainda mais robusto, balanceado e divertido que seu antecessor. Certamente, servidores mais cheios de vez em quando, um modo campanha ainda melhor e uma evolução mais rápida seriam bem-vindos, mas a diversão ainda é garantida, pois tudo foi aprimorado. Se você gostou do primeiro título, pode comprar o segundo jogo sem medo.